Então, eu segui aqui, ó, por mais carreiras, né, com esses dois padrões de ponto. Olha que lindo que fica esse ponto, gente. E tem uma estruturação muito boa, uma estruturação excelente, ele fica bem estruturado. E se você não gosta de colocar forro em bolsas de crochê, esse ponto aqui também é perfeito. Porque até a parte de dentro dele, né, o avesso, a parte avessa do trabalho também é bonita. E a quantidade de carreiras ficou em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 carreiras até agora. E a medida aqui da altura tá em 19 centímetros. Agora aqui, pra fazer, né, essa última carreira da bolsa, eu vou fazer ela só com pontos baixos centrados. Que é a próxima, né, aqui pela ordem das carreiras que a gente tá fazendo. E nessa última aqui, eu vou fazer a colocação já do fecho embutindo já nos pontos dessa última carreira. Então, eu vou ver aqui os três pontos mais centralizados, né, em relação aqui à abertura da bolsa, pra colocar esse fecho. Então, esses pontos aqui serão os três pontos que eu vou embutir o meu fecho, tá? Então, eu continuei aqui os pontos baixos centrados. E agora, vou fazer a colocação do fecho aqui, nessa próxima carreira aqui. Então, esse fecho, ele vai ser assim, tá? Então, eu tenho que virar esse fecho com essa abertura aqui, onde encaixa a argola, assim. E vou colocar os pontos aqui dentro. Então, eu venho aqui, ó, ajusto o fio, venho pro próximo ponto, insiro aqui no próximo ponto, e faço o ponto baixo centrado, incluindo, ó, o fecho. Vou fazer mais um. E o terceiro, igualmente. Então, nesses três pontos, ó, eu já fiz a colocação do fecho do lado de cada bolsa. Agora, eu vou dar o resto da volta aqui, até encontrar com esse primeiro ponto baixo centrado. Então, eu terminei aqui toda a volta, né, fazendo os pontos baixos centrados. E agora, eu vou fazer uma última carreira aqui, pra dar acabamento, né, a esses pontos, que é uma carreira de pontos baixíssimos. Pra eu não ter que cortar aqui, arrematar e pegar um novo fio, a gente vai fazer com aquela dica aqui de passar cinco vezes o fio aqui na abertura da bolsa. E daí, sim, cortar, que já vai dar a medida que a gente precisa aqui pra fazer essa carreira de acabamento. Então, eu dei cinco voltas, vou cortar, tirar aqui, e vou puxar agora aqui, nessa última laçadinha, todo esse fio. Agora, eu vou fazer uma simulação aqui do último ponto, pra começar o baixíssimo. Então, eu venho aqui nesse primeiro pontinho aqui, e vou passar esse fio lá pra dentro, todo ele novamente. E agora, eu vou voltar ele, da onde ele veio. E reparem, gente, como fica perfeito esse fechamento de carreiras com essa padronagem. Então, agora, eu venho aqui, ó, posso passar aqui, nesses dois fiozinhos aqui de trás, pra esse fio voltar aqui da onde ele saiu. E puxo todo o fio novamente. Assim, ó, já fizemos um fechamento de carreira. Agora, a gente vai começar a carreira de pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui no ponto do lado, trago esse fio pra frente. Insiro minha agulha no próximo ponto, ó, sempre pegando só as duas alcinhas aqui de cima do ponto de base, trago aqui pra frente e tiro. Fiz um ponto baixíssimo. Venho pro próximo, trago e tiro. Próximo, trago e tiro. Insiro, trago e... E aqui, ó, aonde tem o fecho, vou fazer igual. E assim, eu vou fazer toda a volta. Toda a volta dessa abertura com uma carreira de pontos baixíssimos. Vai ficar assim o acabamento, ó, bem bonitinho. Então, eu dei toda a volta fazendo essa carreira de pontos baixíssimos, né, de acabamento. Aqui eu fiz o último ponto baixíssimo. Aqui, né, que é o primeiro, aqui é o último. E agora, pra gente simular aqui um entre os dois, eu vou puxar esse fiozinho que sobrou. Insiro minha agulha aqui, ó, pegando esse primeiro ponto baixíssimo, as duas alcinhas dele. Levo esse fio pra cima, olha só. Eu não levei ele lá pra trás ainda, só pra cima. E agora, eu vou voltar com ele aqui da onde ele saiu. Então, agora sim, eu venho de trás aqui, ó, de dentro da bolsa. Inserindo minha agulha nesse último ponto baixíssimo pra trazer ele de volta pra cá. Então, a gente sim simulou o último ponto baixíssimo, né, bem perfeitinho. E agora, eu vou esconder esse fio aqui em alguns pontos por dentro. Então, aqui, ó, eu inseri minha agulha aqui por alguns pontos pra esconder esse fio. Fica bem escondidinho, bem discreto o arremate aqui. Agora, eu vou cortar o excesso do fio e esquentar aqui essa pontinha pra derreter e dar o acabamento. E agora, a gente vai pra outra parte aqui do fecho lá do outro lado da bolsa, onde vai ser a parte da frente dela. A gente vai desengatar aqui essa argola. E vamos fixar ela aqui na frente também, bem no centro aqui dessa frente da bolsa. E pra isso, eu vou usar essa agulha aqui, que é uma agulha de arremate, né, que é lá da Use Boutique também. Eu vou dar uma esquentada aqui no fio e pressionar aqui pra passar mais fácil aqui na agulha pra fazer a fixação da argola. Então, eu vou localizar aqui três pontos também, correspondente, né, a essa altura aqui, bem no meio da frente da bolsa. E eu venho aqui com a minha agulha de dentro pra fora. Deixa essa pontinha de fio ali dentro, pra depois a gente arrematar. Tá? Então, aí, eu pego a argola e passo aqui, ó, de dentro, de fora, na verdade, lá pra dentro. Aqui, deixando esse primeiro ponto, né, como o espaço aqui entre a saída do fio e a entrada novamente. E eu vou fazer duas vezes isso, ó, no mesmo lugar. Então, eu saio com o fio e entro novamente, no mesmo lugar. Assim, vai ser a fixação desse lado aqui. E agora, lembrando que essa pontinha tá aqui, depois a gente arremata. Agora, eu vou sair aqui nesse próximo, ó, fica um de intervalo, tá? Saio por aqui, entro. E agora, no mesmo lugar, eu saio com a agulha e entro novamente. Assim, ó, a gente fixa bem essa argola. E agora, eu vou arrematar esses dois fiozinhos, né, o que começa aqui e o que termina. Que é o mesmo fio, né, é só o início e o fim dessa fixação da argola. Então, eu vou cortar aqui o excesso e agora arrematar aqui por dentro. Vou pegar uma agulha menor aqui, só pra dar um acabamento bem bonitinho aqui. E aí, escondendo esses fiozinhos. Então, eu trago ele aqui pro meio. E esse pro lado de cá, pra eles se encontrarem aqui. Pra ficar bem legal esse acabamento. Puxo aqui. Então, eles ficaram agora aqui no mesmo lugar, né? Dá um nozinho. E agora, eu vou trazer eles pra fora de novo, pra daí esquentar. Pra fora que eu digo aqui, pro lado, tá? Esse, esse lado aqui. Ó. Trago pro lado. Corto. O excesso. E aqueço aqui pra arrematar. Agora, o lado de cá. Ancho aqui o fio. Corto. Corto o excesso. E aqueço a pontinha pra arrematar. E olha, fica super prático aqui. Pronto, já fechou. Fica bem bonito também. Agora, essas argolas aqui, que são argolas articuladas. Lá da Euse Boutique também. Eu vou colocar aqui, nessas duas laterais. Bem simples, né? Só passando aqui em alguns pontos, ó. Assim. Pra gente poder engatar a alça. Agora, a gente pega aqui essa alça. Que é de material sintético. Também lá da Euse Boutique. E só engata aqui o mosquetão. E tá pronto. Tá pronta a nossa bolsa. E olha que linda que ficou, gente. Eu adorei. Achei que ficou bem legal o resultado. Adorei esse padrão de pontos, inclusive. A estruturação, né? Uma coisa muito legal nesse padrão aqui de pontos. E eu espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like. E um comentário. Me contando o que você achou. Até a próxima aula. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto